A EMA GEMEU Será que é nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a EMA quando canta atrás do meio do seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, morena, eu tenho medo, pois acho que é muito cedo pra esse amor se acabar Vem, morena, vem, 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 me beijar, me beijar Dá um beijo, dá um beijo, pra esse medo se acabar Vem, morena, vem, 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 me beijar, me beijar Dá um beijo, dá um beijo, pra esse medo se acabar A EMA GEMEU Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que é nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a EMA quando canta atrás do meio do seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, morena, eu tenho medo, pois acho que é muito cedo pra esse amor se acabar Vem, morena, vem, 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 me beijar, me beijar Dá um beijo, dá um beijo, pra esse medo se acabar Vem, morena, vem, 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 me beijar, me beijar Dá um beijo, dá um beijo, pra esse medo se acabar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto